Enfia o dedo aqui, olha o que aparece aqui, lógico, cada menino vai enfiar um dedo, maior ou menor ali, agora detalhe, para o lado de cá, outra folha, enfia agora no outro lado, aqui tem uma mulher aqui, uma menina, a gente vê aqui uma menina, o órgão sexual dela aqui, um buraco, enfia lá, e manda ficar friccionando, esse é o livro...